Muda o clima, muda o clima, porque agora a gente traz aqui uma informação. Olha, um homem de 41 anos, Rovanildo Costa, luta pela vida no hospital depois da queda de um paramotor no início da noite de ontem em Arapongas. A queda foi gravada por celular por pessoas que acompanhavam as manobras dele. Põe na tela, por favor. Na imagem, gravada por uma pessoa que mora na região, o flagrante da queda. Repare que o homem parece fazer manobras com o ultraleve. Os movimentos chamam a atenção da mulher que está gravando. Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, meu Deus, dá medo de cair. De repente, as manobras parecem ficar bruscas demais. Para o espanto de todos, o ultraleve cai. Alá, será? Alá! Caiu! Veja de novo o momento em que ele parece perder o controle até cair. Alá, será? Alá! Caiu! O acidente foi no fim da tarde de domingo aqui no entorno do aeroporto de Arapongas. O ultraleve era pilotado por um homem de 41 anos. Ele se afastou aqui da pista e seguiu em direção à área rural que fica atrás do aeroporto. O local é conhecido como Gleba Orle. Seu alcebiades é agricultor. Ele mora numa propriedade que fica próxima ao local da queda e viu quando tudo aconteceu. Passando voando e caiu lá. Que eu percebi pelo barulho. Caiu lá. E o motor estava funcionando? O senhor ouviu o barulho? Estava funcionando. Quando caiu, estava funcionando. O senhor ouviu o barulho da queda, da pancada? Escutei o barulho. O homem que estava no ultraleve foi identificado. É Rovanildo Costa. Ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina com várias fraturas e lesões em órgãos. O homem está na UTI em estado grave e corre o risco de morrer. Ele estava pouco responsivo. Responsivo com várias fraturas pelo corpo. Traumatismo craniano, trauma de tórax, trauma de abdômen, trauma em região pélvica. Obicado.